Então, dando continuidade às apresentações agora da parte da manhã, vou passar a palavra ao professor Alfredo, por favor. Obrigado. Bom dia para todos. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento e toda a equipe que está trabalhando aqui e também a todos os presentes por sua atenção. Eu vou falar em português, os slides estão em inglês. Essa área de cognição e sentiência das plantas tem passado por um incrível progresso empírico, que está aparecendo já no meio científico, nas publicações. E como toda área científica que está num processo de expansão e descobertas, há necessidade de uma fundamentação conceitual, porque os conceitos antigos não se aplicam, nem sempre se aplicam para a gente tentar entender, explicar os resultados novos da ciência. Então, a minha contribuição para essa discussão vai ser no sentido de discutir alguns conceitos e avaliar em que medida eles se aplicam para animais e plantas. em toda área científica que está com esse franco desenvolvimento e fermentação conceitual, há certas dificuldades semânticas de como se definir determinados conceitos que são usados. O cientista precisa usar conceitos, mas as suas definições ficam um pouco nebulosas. O meu trabalho principal é na filosofia da neurociência. Eu tenho pesquisado sobre as funções dos astrócios, tipo célula glial. E eu me surpreendi ao perceber que as ondas de cálcio que acontecem nos astrócios são muito semelhantes a que acontecem nas plantas. Quer dizer, haveria um aspecto comum na mente animal e vegetal que seriam essas ondas de íons, que eu tenho chamado mais recentemente de ondas hidriônicas. São ondas formadas por íons trabalhando junto com a água, a água negativa que tem dentro da cela. Então, a hipótese que eu trabalho, que eu vou desenvolver um pouco aqui, é que essas ondas hidriônicas, elas estão relacionadas com a sentiência. A sentiência é com um T, ou seja, a capacidade de sentir, ou a sensibilidade. A colega Mônica, sensitivity and sentience would be very close concepts and different from cognition and knowledge and representation of other concepts used in the cognitive science. Temos aqui algumas definições básicas. São conceitos que são usados na história da filosofia, desde os gregos. Então, com a voz da teoria da informação, da teoria computacional, hoje em dia a gente formula esses conceitos aproximadamente dessa forma. Então, a cognição está relacionada com o processamento da informação, transmitindo uma mensagem, que torna possível o processo de detecção de sinais, aprendizagem, formação de memória. Então, seriam processos cognitivos. Inteligência. Tido início do século XX, nós usamos inteligência no sentido bem específico de capacidade de resolução de problemas. E essa capacidade, ela é direcionada para determinados fins ou metas. Então, nós temos o conceito aristotélico de teleologia, que seria o telos, é o fim, ou a meta. E nós temos com Jacques Monod, na biologia, a ideia da teleonomia, ou seja, um programa que nos seres vivos está nos genes, né? Então, todo ser vivo teria uma ação direcionada para a sobrevivência, e isso está no programa genético, segundo Monod. E isso pode ser passado por uma máquina, né? Você pode programar uma máquina para desempenhar determinadas funções. Então, aí nós temos a inteligência artificial, que seria a inteligência de uma máquina que é programada para resolver determinados problemas. E o conceito de pensamento, que é um processo cognitivo, que usa a linguagem, que possibilita elaborar raciocínios, né? Que trabalham segundo algumas regras da lógica. Então, a ideia de pensamento já supõe linguagem e lógica, né? É no uso clássico do conceito de pensamento, que a gente vê na história da filosofia, certo? Na teoria de informação, né? Eu tenho um esqueminha aqui do Shannon Weaver. Nós temos uma fonte, que envia uma mensagem para o receptor, através de um canal e usando um certo código. Certo? Então, atualmente a gente concebe os processos cognitivos como envolvendo transmissão de informação. E essa transmissão de informação pode ser, por exemplo, numa célula, né? Do DNA para as proteínas, através do RNA. Não precisa ser um processo mental propriamente dito. O conceito de transmissão de informação é mais amplo. Se aplica aos sinais biológicos. Então, nós temos os receptores proteicos. O mesmo termo é usado na biologia. Você tem o efetório e o receptor. Então, a gente aplica a teoria da informação no plano biológico. Bem, a cognição, ela tem um amplo espectro. A gente pode partir desde as funções mais básicas, como aprendizagem e memória, e chegar até processos da inteligência humana, que usa a linguagem verbal, simbólica, etc. Então, tem várias modalidades cognitivas. Percepção, aprendizagem, memória, atenção seletiva, reconhecimento de formas, localização espacial. Então, são alguns exemplos que são estudados na área de neurociência cognitiva, por exemplo. No processamento sensorial, nós temos uma mensagem carregada por sinais físicos, biológicos, que representam propriedades qualitativas e quantitativas, dos estímulos ambientais, ou estados do próprio corpo do sistema vivo. Quer dizer, então, quando a gente está falando em representação, mapeamento, a gente está ainda falando em cognição. Bom, aqui é um resuminho aí do que a gente encontra nos livros de lógica, né? Então, isso aqui é bem elementar. Para quem estuda filosofia, né? Nós raciocínos, compostos de proposições, pode ser verdadeira ou falsa, premissa, conclusão, certo? Então, o conceito que a gente tem de pensamento na história da filosofia é esse aí. Bem, aqui entra uma abordagem que eu faço da consciência, o sistema consciente. Então, nós temos aqui o ambiente, nós temos qualidades nesse ambiente, fluxos de energia, né? Há um processo de sinalização, e aqui nós temos o sistema consciente, que seria composto de três funções. Aqui, eu começo a divergir um pouco do... das correntes dominantes na filosofia, que colocam a consciência principalmente como forma cognitiva, como conhecimento. Eu entendo que é possível haver um processamento de informação, um comando de ação e um comportamento sem ter consciência. Para ter consciência, é preciso envolver essa outra função, que é o sentimento, que seria ao que se refere o termo sentiência ou sentiência em inglês. E que seria o termo emergente, que eu gostaria de ressaltar. Então, nós temos uma interação entre essas três funções. O conhecer, ele está... os mecanismos biológicos que processam a informação ambiental e geram representações, estão aqui. Está em contato, recebendo direto os sinais do ambiente. o agir, também está atuando aqui nesse ambiente. Então, é possível se ter aqui um ciclo sem haver consciência, porque para haver consciência tem que envolver o sentir. E o que é o sentir? É uma pergunta difícil que a gente vai tentar abordar. O que é a sentiência? Então, a partir de trabalhos de filósofos que estudam a consciência, a gente está fazendo um esforço de distinguir entre o conhecer e o sentir. A gente sabe que são funções que estão muito conectadas, muito próximas da nossa mente. Mas, existiria uma diferença. a consciência. Então, o sentir, ou a sentiência, seriam experiências vividas que incluem qualidades perceptivas, que a gente chama na filosofia de qualha, e sensações básicas. Nos animais, além dessas sensações básicas e essas qualidades perceptivas, nós também temos as emoções que podem estar ligadas também à interação social. Nós temos, a gente percebendo o comportamento animal em grupo, você vê que várias emoções são disparadas a partir do tipo de interação social. E, na espécie humana, nós também falamos de crenças e apreciações éticas e estéticas. Certo? Então, tudo isso estaria no âmbito da sentiência. Então, a sentiência não é definida em termos de transmissão de informação. É outra coisa, é a reação do sistema à informação que vem do estímulo. Por exemplo, a dor frente... A dor não é uma representação, a dor é uma experiência que é uma reação de proteção, de evitar um estímulo nocivo. ou o prazer no ato de reprodução. Então, o prazer que se tem no orgasmo, por exemplo, não é representação de nada, ele é uma reação agradável por estar efetuando uma função reprodutiva que é útil para a espécie. bem, na árvore genética nós temos aqui plantas e animais bem próximos. E, do ponto de vista mental, a sentiência seria o aspecto incomum, não a inteligência ou a cognição, pelo que eu vou argumentar em seguida. basicamente porque os animais, ou boa parte dos animais tem neurônios e músculos efetores que obedecem aos neurônios, né? Quantas não, mas há uma série de diferenças fisiológicas importantes que nos ajudam talvez a entender melhor o que há de comum do ponto de vista mental e o que há de diferente. Plantas têm movimento, inclusive esse movimento que o colega Paco descreveu muito bem, a planta está com as suas raízes fincadas no solo e o ambiente está se alterando, então é um movimento relativo, né? mas elas têm limitações motoras, elas não têm, os animais contêm neurônios separados por fendas sinápticas que comunicam por pulso discreto os potenciais de ação, aqui é uma questão muito importante, então nós temos um processamento da informação e um controle de músculos, né? as plantas têm limitações motoras, mas também têm atividade elétrica em seus tecidos contínuos e também ondas iônicas semelhantes e não idênticas a que se encontra na rede astrocitária dos animais. aqui é um revisãozinha, né? De neurobiologia 1, né? Os neurônios têm um tipo de célula especializada, eles captam sinais aqui na árvore dendrítica, integra o sinal no corpo e produz potencial de ação no axônio. esse início do axônio aqui, aqui você tem um potencial na árvore dendrítica e você forma um potencial graduado e aqui tem uma espécie de um capacitor que vai produzir pulsos discretos, né? Tipo tá, 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 tá. Todos com a mesma amplitude, né? Se você colocar um eletrodo fininho lá no no axônio do neurônio, você vai perceber que ele produz uma série de sinais tipo telégrafo, tipo código-mostro. Todos têm a mesma amplitude praticamente e a mensagem é codificada na frequência e na fase dos pulsos, numa população de neurônios. E também é importante que esse axônio é isolado por uma camada de mielina. Então, nós temos a mielina separa o processamento que acontece nos axônios, os pulsos que percorrem o tecido cerebral e separa do que acontece no resto do tecido, que são as ondas hidriônicas. Então, nós temos entre os neurônios, aqui um terminal axonal, aqui um dendrito, nós temos a fenda sináptica. Então, os sinais não passam continuamente de um para outro neurônio. Aqui, o pulso discreto, ele vai liberar esses vesículos com neurotransmissores. Os neurotransmissores vão se espalhar aqui no fluido extracelular, vão se ligar a receptores da membrana do neurônio pós-sináptico. Então, nós vamos ter a transmissão da informação entre neurônios. A partir de 1990, começou-se a perceber que, nos animais, o processamento da informação e as funções mentais não ocorrem só nos neurônios, mas tem um parceiro que é o astrócito. Então, aqui é uma figura que ganhou, inclusive, um prêmio da revista New Scientist. Nós temos os neurônios em verde e os astrócitos em vermelho. Então, aqui nós temos a rede astrocitária, que é contínua. Nós temos ondas de cálcio que passam de uma célula para outra, de um astrócito para outra, por meio de gap junctions. E nós temos os neurônios, que são nossos velhos conhecidos, que têm as fendas sinápticas e que se comunicam por meio de potenciais de ação discretos, tipo uma linguagem binária, tipo 0 e 1, que está disparando ou não está. E eles estão trabalhando juntos, estão entrelaçados. No tecido das plantas, nós também temos o chilema e o floema, que funcionam, aparentemente, como os astrócitos, como canais para se formar ondas hidriônicas. Então, nós não temos aqui os neurônios, mas nós temos o equivalente, o análogo, dos astrócitos e temos ondas iônicas muito semelhantes, como a gente vai ver em alguns pequenos clipes aqui. Então, nós temos aqui em verde os astrócitos. Muitas pessoas olham aqui e vão dizer que isso aqui é neurônio. Não, é o astrócito. Aqui nós temos os núcleos dos neurônios. Todos os núcleos de celular estão em azul, de astrócito ou de neurônio. Mas os neurônios não estão aparecendo aí, não estão tingidos. Temos aqui a rede de astrócitos. E nas plantas, o análogo disso seria o chilema e o floema. Então, agora vamos assim, que seria talvez o aspecto mais interessante que a gente pode observar nesses recentes desenvolvimentos, tanto do estudo de astrócitos no cérebro animal, quanto no estudo de potenciais elétricos e comunicação intercelular nas plantas, que são as ondas de cálcio. O cálcio, ele é o segundo transmissor dentro da célula e ele também forma ondas intercelulares, que no cérebro percorrem os astrócitos e nas plantas percorrem o chilema e o floema, provavelmente. Só que uma onda, ela precisa não só do elemento positivo, que no caso seria o cálcio, mas também do elemento negativo. Então, recentemente, o Pollack, um bioquímico, o Gerald Pollack, descobriu que no interior das células, a água não é H2O, a água é H3O2, é a água negativa. Então, nós temos aí o perfeito par, né? Nós temos cátions livres e a água negativa que atrai esse cátion. Só que essa água negativa, ela é tipo um gel, ela tem uma densidade, então o cátion não consegue penetrar na água negativa. Então, ele, segundo a hipótese, ele, minha hipótese, eles deslizam numa avenida da água, tem a figura que eu fiz daqui a pouco, e isso forma essas ondas iônicas, que estão sendo visualizadas por meios óticos. Então, a partir de 1990, surgem os primeiros vídeos de ondas de cálcio na sua dinâmica temporal, em vitro e depois em vivo. E, aparentemente, na planta, né, tem essas redes formadas, de comunicação formada pelo chilema e floema, que seriam análogas à rede astrocitária, conduzindo essas ondas de cálcio. Só que, não é só o cálcio que pode estar participando desses processos, outros íons também, né? Mas, por alguma razão, né, na evolução da vida na Terra, o íon de cálcio assumiu uma preponderância, como meio de integração de atividades. Então, nós temos no coração, nos músculos, né, o íon de cálcio como integrador e coordenador de funções. No cérebro não é diferente, e nas plantas também não. Então, vamos ver aqui alguns vídeos. Primeiro, nós temos um vídeo muito rústico de uma onda de cálcio se iniciando. Então, foi o primeiro vídeo de onda de cálcio que eu tenho notícia, né? Quer dizer, pode passar para o segundo. Claramente, a gente nota que não tem nada a ver com o potencial de ação, é outra coisa, né? Aqui, nós temos uma cultura de astrócitos, né, você coloca uma gota de glutamato, então, começa a ver essas ondas pequenas e, de repente, a gente tem uma onda maior. Aqui, é no único astrócito, uma imagem. Aqui, no tecido, nós temos ondas mais espaças. Glial cells from the rat brain are grown in cell culture. Calcium concentrations are visualized with a fluorescent dye that becomes brighter when calcium ions are present. In the presence of small amounts of a neurotransmitter, individual cells light up randomly as ion channels open up and allow calcium ions to enter the cell. Occasionally, calcium waves are transmitted to adjacent cells through gap junctions at regions where the cells contact each other. Essa pesquisadora aí já escreveu um livro, texto, né, sobre... Quer dizer, já incluiu um capítulo no livro do Albert. Aqui nós temos alguns vídeos já em vivo com métodos optogenéticos de introduzir, né, o gene do receptor de cálcio fluorescente que possibilita, então, visualizar onde que o cálcio está atuando por meio da fluorescência dos seus receptores. então, aqui é um... é em vivo o acobaia está se movimentando livremente e está sendo filmado as ondas de cálcio. A gente vê que é algo bastante difuso e muito dinâmico, né, curiosamente, não está diretamente relacionado com o estímulo, é um fenômeno interno. Então, nós temos aqui um camundongo parado, aparentemente, não fazendo nada e as ondas de cálcio acontecendo no seu cérebro. a gente não consegue relacionar, assim, o padrão da onda com algum estímulo externo. Isso gera uma série de dificuldades porque os pesquisadores que tentaram replicar os mesmos experimentos feitos com neurônio para tentar entender as ondas de cálcio fracassaram porque as ondas de cálcio não são resposta, não são representação do estímulo, mas elas são o estado interno que o animal está vivenciando aquele contexto. Agora, o terceiro vídeo é muito recente esse resultado, onda de cálcio nas plantas. Então, colocando no tamato. Pode aumentar um pouquinho. de cálcio que a planta pode sentir a caterpillar e responde defensivamente. A gente fez isso a investigação como a planta sensou a gravidade. A suspected que a calcium signaling foi envolvido, então, a genetically engineered anerobidopsis para glow quando eles observam a planta sob a fluorescência macroscópica eles percebem que a planta era diminuída em resposta para wounding Então, como a planta não vai ao guardar? A planta começa com a chemical an amino acid called glutamate Any tipo de agitation from a bug bite to a mechanical cut causes the release of glutamate activating receptors that trigger a calcium-based signal that moves through the plant The signal travels the green highway of the plant's vascular system in just one to two minutes activating defense hormones that prepare distant leaves for an impending invasion By gaining a better grasp of this process researchers can better monitor signaling and someday may be able to manipulate plant communication So the next time you brush up against a plant know that they are feeling your every touch Pode voltar para o PowerPoint Eu achei muito interessante essa conclusão, né? Que a planta está sentindo o toque Quer dizer, se usou a palavra sentir E agora vamos É para cima Ou de cima Aí Bem, o próximo Aqui foi um uma figura que eu fiz para o astrócito Então o astrócito está em comunicação com o neurônio né? Aqui temos a membrana do neurônio Então vamos ignorar essa parte aqui Aqui é o astrócito Como é que é gerada a onda de cálcio E como é que ela interage com a água Então nós temos aqui receptores metabotrópicos no astrócito receptor de membrana que pode ser ativado pelo glutamato ou por outro mediador químico, certo? Esse receptor ele vai liberar íons de cálcio que estão no retículo endoplasmático Então vai produzir a onda de cálcio essa onda de cálcio pode se propagar para outros astrócitos ou pode vir aqui para uma região de interação com o meio desse celular Aqui não está aparecendo mas tem uma faixa azul aqui esses íons não estão no vácuo eles estão ligados com a água negativa O prêmio Nobel foi concedido ao Peter que descobriu as aquaporinas as aquaporinas são membranas que controlam a entrada de água na célula e elas tem um sítio positivo que barra um hidrogênio chamado próton quer dizer vai gerar aqui dentro uma água negativa que vai interagir com esses íons de cálcio que são liberados do retículo entoplasmático formando essas ondas de cálcio mas esses íons de cálcio podem interagir também com sódio e potássio porque eles se repelem são todos positivos então nesse meio aqui nós temos a matriz extracelular o fluido extracelular e aqui a membrana do astrócito nós temos uma série de processos homeostáticos que vão acontecer a partir das interações entre esses íons desses íons entre si aqui foi feito para a interação com o neurônio então aqui nós temos o potássio e o sódio também ativando canais na membrana neuronal e nós temos aqui no meio extracelular a chamada matriz extracelular que está sendo mais estudada e mostrando que nós temos aqui proteínas que também tem sítios negativos que podem interagir com os cátions os íons positivos por exemplo o ácido hialurônico ele tem sítios negativos que podem estar conduzindo esses íons para determinados canais aqui em outra célula essa figura foi feita para astrócito e neurônios que são com base no sistema nervoso animal mas possivelmente seria até uma previsão de que mecanismos semelhantes devem existir nas plantas visto que elas também produzem essas ondas de cálcio como a gente viu nesse vídeo esse vídeo é da revista Science foi um artigo publicado muito recentemente em que mostrou que essas ondas de cálcio que tem no tecido nervoso animal também tem no tecido das plantas aqui um detalhe importante que os potenciais elétricos podem ser de três tipos os potenciais de ação que são típicos do axônio dos neurônios potenciais variacionais potenciais sistêmicos nos neurônios nós temos potenciais de ação desse tipo tá 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 né aqui tá 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 esses como é que são feitos esses registros colocando o eletrodo fininho no axônio do neurônio então isso é um código que é o modo como os neurônios transmitem a informação a informação não tá só num desses aqui a informação tá na população né então tudo que todas toda mensagem sensorial tudo que a gente sabe sobre o mundo chega no nosso sistema nervoso central através de axônios né com esses pulsos elétricos já há dez minutos certo e e também aqui é importante não só a frequência como também a fase de repente você tem vários neurônios disparando juntos né então eles se sincronizam isso é o código que a gente usa na cognição e que foi transplantado pelas máquinas né a partir do trabalho maculo e pites a ideia do cálculo que o neurônio faz foi foi formalizado logicamente e depois foi implantado na linguagem binária dos computadores os potenciais graduados que estão relacionados com as ondas de cálcio eles são diferentes são ondas então essas ondas na engenharia de rádio de transmissão radiofônica se usa essa distinção nós temos a onda carregadora e temos o sinal modulador então você vai ter uma onda modulada a informação está nas variações de amplitude né enquanto lá no potencial de ação todos tem a mesma amplitude aqui nós temos variação de amplitude é o que acontece na rádio AM né amplitude modulated waves é esse tipo que a gente vai encontrar relacionado com as ondas de cálcio então nas plantas são medidos potenciais potenciais elétricos que não são potenciais de ação que nos neurônios são da célula individual você pode ter o tecido da planta gerando o potencial que parece um potencial de ação mas não é como no neurônio que é o neurônio individual produzindo o potencial de ação bem a hipótese que eu estou trabalhando é essa então os potenciais graduados e as ondas hidriônicas que são disparadas por esses potenciais estão relacionados com os estados fisiológicos que suportam o sentido os sentimentos enquanto os pensamentos dependem do processamento de formação em padrões de potenciais de ação individuais single cell em populações neuronais então são dois processos diferentes que nós temos no tecido nervoso animal e que na planta tem o primeiro bem os potenciais elétricos tem alguma interação com as ondas de caos então a gente pelo registro do eletroencefalograma registra os potenciais elétricos e por meio de registros ópticos a gente registra as ondas de caos então supostamente aparentemente esses potenciais elétricos disparam ondas de caos que vão influenciar num momento seguinte no T2 num outro potencial graduado que vai influenciar aqui na onda de caos etc então nós temos uma intermodulação isso é algo a ser investigado será que isso acontece também na planta ou será que várias plantas apresentam potenciais graduados Gustavo é o especialista nisso aqui bem um comentário sobre a questão da inteligência o conceito de inteligência que nós temos atualmente está muito influenciado pelos testes conscientes de inteligência que na época da primeira guerra era inclusive um requisito para as pessoas conseguirem empregos e algumas empresas até hoje fazem o teste de QI então a ideia de inteligência na nossa cultura está muito relacionada com essa capacidade de resolver testes e que a gente consegue através da inteligência artificial colocar em máquinas o que a gente não consegue colocar nas máquinas é o sentimento porque a gente mal está conseguindo entender o que é o sentimento então considerando esse conceito antropomórfico de inteligência isso não se aplicaria às plantas nem a capacidade de pensar nem a intencionalidade então esse conceito antropomórfico de inteligência não deve ser aplicado às plantas mas o conceito de sentiência sim então o conceito mesmo o conceito humano de sentir poderia ser aplicado às plantas porque tem os mesmos substratos fisiológicos a sentiência está relacionada a capacidade de ser afetada pela informação que o filósofo chamado Negro chamou what it's like to be ficou faltando uma palavra e o Damasio chamou the feeling of what happens quer dizer as coisas acontecem a gente recebe capta a informação do que o evento aconteceu e a gente reage com o sentimento então o sentimento é a reação do ser ao significado da mensagem para a sua sobrevivência e bem-estar aí já é relação aos estados e a adaptação e o bem-estar do próprio sistema em 1896 o James Mark Baldwin que era um discípulo de Darwin mas um psicólogo ele já relacionava a homeostase com os sentimentos quer dizer então os sentimentos não são algo superfluo não eles fazem parte da homeostase fisiológica aqui é claro que ele falou em termos de animais mas a gente pode trazer isso também para as plantas então como é que a gente dá uma valência para o estímulo se aquilo é bom ou se é ruim é através do sentir e a gente vai defragar quer dizer as nossas células todos os sistemas não necessariamente só o sistema nervoso mas todos os processos homeostáticos que estão acontecendo no sistema vivo vão estar marcados pela valência do estímulo porque senão como é que você vai se guiar se você não tem sentiência se não tem sensibilidade como é que qual vai ser o critério para se aproximar mais ou se afastar de algo certo precisa ter para a homeostase existir precisa ter um parâmetro que vai ser dado pelo sentir então o sentir seria algo muito fundamental que está no plano da própria homeostase então já estou chegando na conclusão então em comparação com a fisiologia animal podemos concluir que as plantas experimentam sentir sentimentos porque elas têm os mesmos tipos de potencial graduado e ondas de cálcio entretanto elas não são inteligentes no sentido antropomófico de resolver problemas porque não tem neurônios e também os recursos motores para implementação de ação para resolver problemas no ambiente talvez aqui esteja um pouco exagerado porque na palestra anterior o professor Papo mostrou que não precisaria a planta ter movimento mas ela tem um movimento relativo do ambiente em relação a ela a inteligência artificial inteligência de máquina é sem sentiência nós temos aqui o famoso Deep Blue que é esse computador que ganhou um jogo de xadrez do Kasparov ele tem inteligência ele resolve problema de xadrez problema complexo ele consegue ganhar do humano mas ele não tem absolutamente nenhuma sentiência não tem sentimento as plantas não tem esse tipo de inteligência mas elas tem o sentimento então aqui uma conclusão aqui comparando as características comuns aprendizagem memória homeostágio adaptação sinalização molecular o significado biológico que quer dizer a função que o sinal vai despertar na cela e sentiência o conceito chave sim sim mas diferenças representação mental linguagem simbólica atenção inferência lógica significado linguístico quer dizer significado das palavras inteligência intencionalidade plantas no mobilidade limitada animais tem mais plena mobilidade porque tem músculos movimento voluntário cognição há cognição nas plantas mas é limitada e aqui animais plena e consciência tem uma consciência então na sentiência na sentiência melhor dizendo muito limitada e aqui nós temos vários graus de consciência nos animais e tem até pessoas que praticam meditação que atingem níveis de consciência considerados superiores ao nível das pessoas como a gente quer dizer então tem graus de consciência então aqui seria a mensagem assim qual seria o próximo passo nisso aí que eu acho mais ambicioso e que talvez promova uma revolução na biologia eu convido vocês a lerem minhas publicações no site ResearchGate que é um repositório de artigos tem lá uma apresentação que eu fiz em Boston alguns 5 anos atrás que eu mudei um pouquinho mas é basicamente isso aqui a ideia é que as proteínas são os agentes que mantêm os sistemas vivos em baixa entropia permitindo a organização dos fluxos de energia e possibilitando que as funções aconteçam acontento elas formatam a morfologia a fisiologia o comportamento as proteínas o genoma é necessário para produzir as proteínas mas nem a proteína nem o gene constitui o substrato onde os processos essenciais da vida acontecem esse substrato é composto de íons metálicos e na água quer dizer então o que seria essencial para a vida seria a onda hidriônica que eu chamei de onda hidriônica seria esse movimento coerente de íons junto com a água então poderia haver formas de vida sem carbono sem DNA se o substrato se a vida está nesse movimento iônico junto com a água então na fisiologia humana isso é muito evidente porque se o coração não funcionar adequadamente ou se os neurônios pararem de produzir atividade elétrica nós somos considerados mortos quer dizer toda célula do nosso corpo pode estar viva mas a gente está morto por quê? porque esse fluxo de íons não está coerente então essa movimentação dos íons seria a vida a vida não seria DNA nem proteína mas seria o então a vida e a sentiência seriam praticamente a mesma coisa tá então com isso eu concluo com essa provocação eu concluo minha minha fala obrigado professor Alfredo vou chamar então convidar os palestrantes para Paco e a gente vai abrir então agora para as perguntas eu vou começar com uma pergunta então talvez você pudesse me ajudar com a tradução para o Paco que eu faço em português que fica mais claro então na verdade é um comentário assim a partir de uma perspectiva que eu vejo acontecer uma perspectiva assim de um problema que eu que se deu historicamente não um problema mas uma uma mudança de perspectiva na arte a partir do conceito de informação a teoria da informação quando essa teoria da informação ela vem ela absorvida também pelos artistas teoria da informação segundo Claude Schenner que o professor traz aí nesse contexto e quando essa teoria da informação ela entra no campo da arte que vai abrir um espaço para arte generativa com pensamento sobre arte generativa possibilidade do computador conceber obras de arte e tal o problema que eu percebo é justamente a base dessa teoria que ela não considera o significado a proposta do Claude Schenner é justamente a exclusão do significado tira o significado se o sistema consegue transmitir informação se o redução de ruído então está tudo ok daí otimiza tudo minha pergunta é quando se considera essa teoria da informação dentro da do campo da inteligência em plantas nessa perspectiva significado é importante há possibilidade de pensar uma inteligência em planta isolando o significado ou há possibilidade de pensar significado também por parte das plantas enfim como é que ou não precisa na verdade a pergunta é para os dois ok so let me see if I'm trying to digest the question first I have a problem a basic problem that has to do with not the application of the information theory notion to plants because of being plants the guys we are going to apply them it to but with the very notion of information processing right so if you are toying with a computer piece of software that creates something the same way that Deep Blue can play chess I wouldn't call that intelligence it's like that reminded me a little bit like have you heard about the music of the plants there is some software that you attach an electrode to the plant and translate the electrical activity into musical nodes and some people say that the plant is playing the music right so neither Deep Blue is playing chess nor plants are playing music nor your program is creating art art is created in the process of the aesthetic experience that you are having as an spectator of the work of art it's like a book being written by a writer and being read by a reader the meaning is being created in the process of reading it by the subject right that's why every time you read a book or different reader than read the same book get something different because of the way you were looking at the Yoconda right it's hard it's a hard pill for me to swallow the idea that computational resources per se are what we can use to discuss plant's intelligence right maybe we can have the other position just for the sake of contrast obrigado o termo significado ele tem diferentes significados até um livrão se chama the meaning of meaning pode ser significado de símbolos por exemplo na linguagem binária o que significa uma certa sequência de 0 e 11 pode ser o significado de palavras que a gente tem no dicionário você quer saber o que uma palavra significa você abre o dicionário vê o significado linguístico e pode ser o significado biológico que foi discutido por uma filósofa chamada Ruth Millikan não sei se você conhece que ela entende o significado biológico é a função que o sinal dispara na célula ou no tecido então você você tem um significado que é uma função biológica mas eu colocaria a questão de uma forma um pouco diferente que o que falta nesses modelos de cognitivistas de inteligência artificial não é o significado porque você pode colocar um banco de dados no computador que vai dar o significado linguístico certo hoje em dia o google tradutor já lida com o significado dos termos em outra língua o que falta é o feeling não é o meaning é o sentir porque o sentir ele não é gerado só pelo processamento da informação precisa de um algo mais precisa dessa onda que perpassa o sistema é uma experiência o feeling é uma experiência não é um dado não é colocado em termos de bits de informação certo é algo que a gente sabe o que é por experiência própria mas não consegue ainda definir objetivamente é um fenômeno subjetivo que biologicamente está ligado com essas ondas de energia ou vibrações certas religiões falam em vibrações o espírito é vibrações é isso mesmo é uma vibração é uma onda dinâmica que percorre a gente isso eu não colocava isso não é não é meaning não é significado é o feeling então eu acho que é isso que está faltando porque na experiência estética você combina o a informação com o significado e com o sentir né eu acho difícil falar em arte sem o feeling é talvez o feeling por exemplo na música clássica determinados acordes harmonias melodias são especialmente talhados para despertar um certo sentimento no ouvinte né os grandes compositores são psicólogos eles sabem como através dos sons despertar no ouvinte um certo sentimento né quer dizer então o que está em jogo ali é muito mais o feeling do que o meaning eu colocaria assim então uma arte produzida por computador vai faltar o feeling certo pode você pode ter uma arte abstrata mas falta uma coisa que muito para o ser humano e para todo o ser humano é muito importante que é o o feeling o sentir né o sentido nesse sentido de sentir né não é uma questão puramente de significado mas de de sentimento como eu entendo bom quer fazer a pergunta abrindo a pergunta então para a audiência quer fazer a pergunta bom bom dia primeiro eu gostaria de agradecer porque eu vim um pouco resistente para esse evento eu duvidava de algumas coisas que eram faladas e por vezes às vezes acho por falta de conhecimento mesmo dessa outra visão e durante a palestra de vocês ontem com a professora Mônica né nós vimos assim que as plantas passaram por processo de seleção e que elas tiveram que lidar com os mesmos desafios que nós animais e com isso elas tinham diferentes sentidos também assim como nós né como por exemplo visão né nós temos visão mas elas também conseguem distinguir comprimento de ondas para fazer determinadas funções metabólicas né o olfato também porque elas conseguem emitir alguns voláteis e as outras então percebem conseguem se proteger né então fiquei pensando se essa inteligência ela se manifesta de diferentes formas né será que ao invés da gente ficar comparando o que tem no animal o que eles tem o que as plantas não tem e tudo mais comparando mesmo como na tabelinha ali no final da apresentação né será que ao invés de minimizar o que as plantas sentem né o que elas conseguem reproduzir de acordo com essas influências do ambiente será que elas foram tomando um caminho evolutivo distinto e às vezes até mais eficiente do que nós animais conseguimos porque elas buscaram soluções de sobrevivência mais lentas mas ao mesmo tempo mais econômicas em relação a nós uma reflexão queria dividir com vocês ok ok sorry I was trying to understand directly in português but I'm sorry I just cannot so thanks for the translation and thanks for your kind words and for the question ok let's see well maybe maybe what I'm gonna say is far too obvious and so I apologize in advance but maybe it's good to say it cognition intelligence is not something we can observe right so cognition is like black holes that we infer their presence out of the bearing they have on things around them that are sucking things and then we posit the existence of a black hole in the middle right who is the the one doing the sucking but we don't quite see it we can't observe it right all we can do is observe overt behavior and when overt behavior is complex enough then we sometimes need to posit theoretical constructs to explain and to predict behavior right so when you have a pattern of behavior that is of certain level of complexity then you end up positing those theoretical constructs oh a black hole is in here to account for this thing I'm observing right so it's true that it's a waste of time to compare what different organisms do unless there is a commensurate way to do the comparison so I would agree that we should just talk about each guy and see what they are doing actually but that's even that's a problem even within species and within kingdoms you see how funny it is that when people say are plants intelligent and my first reaction always is which one can you imagine are animals intelligent you would say are we talking about dolphins earthworms I mean what are you talking about and we want to fine-grained right to have a target a clear target because it might be needed to posit a black hole or not depending on the complexity of the uber behavior we are observing right but with plants we treat them as just a single basket where we just put them all in there right but they all do different things some of them some of the uber behavior we observe in some plant species or in some individuals might require that we end up landing in those theoretical constructs in other cases it might not be needed at all right so to me what's the point of talking about intelligence or cognition as such regardless of the organism in question I agree that it's not the question of hey you can do this I cannot hey 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 I win you on that score right but it's about understanding what's the minimal requirement regardless of the form of life to talk about for example awareness or sentience right so I'm against definitions but here it goes if intelligence has to do with behavior that is adaptive of course but flexible enough going directed and anticipatory right notice that I'm not saying we solve problems is not problem solving memorizing learning decision making I'm not using those because from every single theoretical approach you will say memory is one thing or memory is another memory is something that is being stored in an information processing approach or an incognitivist approach then it's something you can store and retrieve at will when needed but for example for the ecological approach it doesn't make sense to say that something is being stored and retrieved it doesn't make sense it's not like a draw I put the labels in there like the cards I just pull out the card when I need the card that represents something doesn't work that way right but with the labels I just used we can reach some type of agreement because we are not talking about what type of problem are you solving or what type of memory are you storing if can be stored at all we are simply saying hey it's got to be flexible enough it cannot be a one-to-one response like a robotic one-to-one basis light gravity it's got to be flexible and integrated because you have to provide a global response and there is where sentience comes in when you have the need to integrate because the response has to be global and not one-to-one right but that's something that is neutral with regard to kingdoms so we can talk about the necessity to behave proactively and not reactively for instance it's not reactive behavior some patterns of reactive behavior might be adaptive provided an issue that allows for that to happen but when that's not the case because there is a lot of pressure evolutionarily speaking then you need to resort to those ideas of okay this drives you to some sort of integration and flexibility flexible enough and proactive enough so anticipatory you have to think ahead of time what's going to happen just to be at the right place at the right time and those constraints will vary vastly in between species you are fast you might be able to get ahead of time I'm slow I might have to rely on different resources because I cannot afford to misinterpret the state of affairs because I won't have a second chance maybe I cannot ungrow for example but I can locomote from point A to point B and then back to point A if I am an animal so of course different problems but those problems still rely or still take you back to the idea of the need of flexibility integration and anticipatory adaptive behavior so that's where we can put all those guys in the same lot not because of the competency being similar but because of the type of competencies that we need to identify for any system whatsoever to be minimally intelligent right that's a little bit the approach I agree with you I would like to add something well sempre que se compara o modo de vida o modo de ser de diferentes indivíduos de diferentes espécies tem um alto grau de arbitrariedade nisso e quando nós estamos tratando de estados subjetivos como sentimentos a gente sempre tem que se basear na própria experiência porque eu não tenho como sentir o que um outro ser sente eu só tenho acesso aos meus próprios sentimentos então eu tenho que partir disso para entender o meu semelhante humano ou uma planta quer dizer um certo grau de antropomorfismo é inevitável quando a gente está lidando com estados psicológicos estados subjetivos mas tem uma forma de tornar isso científico